Agora vamos fazer outra missão, se você quiser limpar aqui, você pode dar um clear né, e você fala com ele de novo, posso falar com ele hi Opa, que isso, será que eu falei com ele oi? Deixa eu fechar aqui, falo com ele oi, beleza, temos aqui que a gente já sabe que a gente vai escrever a segunda opção de missão, vou colocar aqui ó, FETCH, beleza, agora vamos colocar, ele tem algumas opções ó, o livro já foi feito, Então temos o amuleto né, então você escreve exatamente como está ali, ele vai entender, ó, yes, aqui é o famoso yes ou sim né, é uma interrogação, você só olha isso, coloca sim E tchau, beleza, essa missão é, ó, tá vendo a minha caixa, opa, BR Sim, então o que acontece, aqui a gente tem algumas opções e aqui ó, tem a opção de quest, vamos ver o que ele fala O jogo isso tem muitos anos, a rook tá muito diferente É, aqui não é rook esquerdo Então só vou responder aqui rapidamente pra ele É outra ilha Então aqui que eu tô explicando aqui que é sobre esse local né, esse local aqui é uma ilha, antes você começava em rook e guarde, agora você começa aqui É que já mostra, é sobre todas as classes, já, é, e tá perdido É Gameplay Então eu tô falando aqui a direita é paladino, para treinar Cada lado uma vocação Você já treina só com aquela habilidade Depois level 8, pega, depois level 8, vira sua vocação Beleza aí galera, voltei, eu tava aqui ajudando um jogador, isso é importante Isso é, é muito legal você pegar alguém que não sabe, se você sabe, dá um, sanar a dúvida dele, tirar a dúvida Ver se você tá de lá fazer sua quest, sua atar, sua missão, seja o que for, sua jogada aí que você for fazer Mas, às vezes tirar uma dúvida pode ser simples, mas pro jogador iniciante é importante Porque o Tibia também é uma comunidade e a gente, aí se ajudar, às vezes a gente não sabe, a gente pergunta também E a gente responder alguma coisa simples, algo, se a gente sabe, dá aquela digitada rapidinho, responde, fala beleza Se tá ocupado, fala que tá ocupado, mas pelo menos, se eu vou responder por alto, mas responda Mas o importante é a gente se ajudar, beleza? Então, continuando aqui, é, eu vou explicar agora sobre as missões que a gente pega, as quest, né E como a gente vê isso Então, aqui à direita, é, você pode abrir aí as suas quest, ó Aqui, ó, tá vendo? Você pode abrir a quest, você clica Ele vai ver o local que eu estou, a quest aqui de Downport Você clica aqui em mostrar ou clica duas vezes E aqui, ele vai mostrar para mim, ó, tá vendo? Essa daqui, quando aparece assim entre parênteses Quer dizer o que? Que eu completei Então, foi a do book, a do livro que a gente fez Agora, tem a do amuleto Se você quiser dar uma olhada rápida sobre o que é, se é um texto, pode selecionar Se você quiser colocar aí no Google Tradutor, pra dar uma traduzida Eu sei que, é, esse amuleto vai ficar ali entre a região pra baixo, a direita Então, eu vou ter que limpar uma área E eu tenho que ir preparado pra isso Por isso que, dessa vez, eu vou garantir a... No meu caso, que eu vou querer esse paladino e eu vou usar mais o arco e flecha, né Vou passar por aqui, vai dar um... vamos ver se ele... Cadê a recarga? Se eu jogar esse arco fora, vamos ver quando eu passo aqui Ó, ele não deu aquela... aquele help, né Então, vamos que vamos É, eu vou passar aqui à direita Eu vou equipar aqui Beleza Eu vou descer aqui, ó, pra parte sul E vou para a direita Aqui o NPC você pode até fechar, deixar aqui tranquilo, dar uma limpezazinha Desce o mapa, papapá, popopou, supletivo Desceu aqui, ó Tem umas criaturas derrotadas Vamos ver aqui Opa, que isso Que violência Desce aqui Aqui, é... tem várias criaturas É bom que eu dou uma revelada com esse pouco mais do mapa Do mapa Ele já... já tá me atacando aqui, ó Agora, quando você tá um pouquinho mais forte, né Você vai ficando mais leve A habilidade, você pode até Deixar ele te atacar um pouquinho Brincar É... aproveita aí a comida E vamos fazer a nossa quest Pra essa quest, você lembra A gente vai precisar, né Aí eu sempre tenho a pá Sempre tenho a pá Sempre... sempre tem ela com você Aqui tem várias criaturas Eu não posso deixar também acumulagem mais Senão... fica... É muito dano, né Ixi Aqui não dá pra passar Diagonal... diagonal... Uou Ataca o passarinho Esse passarinho é forte? Vamos ver Tá ficando perto de mim Ó a minha vida descendo Aí eu tenho que colocar aqui em mais dano É, vou ter que usar uma poçãozinha Que isso? Por que minha vida tá descendo tanto? Ah, eu não cliquei certo Beleza Tranquilo Dou aquela fugida Às vezes eu não distancio tanto Às vezes eu fico assim Correndo próximo Por quê? Porque às vezes pode juntar Muita criatura mesmo Olha o dano que estão tirando É... eu não vou poder usar aqui Muito o arco e flecha Por causa dessa... Eu vou ficar com menos defesa Não vou aguentar tanto dano Então eu vou usar aí a massa É bom que eu já vou treinando Então... é... Tá um pouquinho mais difícil Conseguir as flechas Já tenho menos Então eu já tô atacando aqui com a massa Já já eu pego o level 8 E eu só sei que eu tenho que descer à direita Essa quest... ela... Essa task, né? Não é tão difícil Ó... Eu vou atacar de perto Mas eu tenho aí uma defesa boa Que ele dá, ó Dá 11 de defesa Ó... Tiro dando legal A distância é bom? É Beleza Mas... ó... O que eu consegui aqui? Dinheirinho Mas gasta também Observe que o meu dinheiro Eu comprei... Eu tive que comprar É bom que treina A distância, né? E esse aqui aguenta dando, hein? Eu que não tô acertando Tô acertando Beleza Você vai limpando Ah, uma coisa Tem algum... Algum... Essa arvorezinha aqui, ó Você clicando... Ela tem algumas... Opa... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Um... Um... Zinho já... Já aguardo Beleza Pega os... Então aqui, ó... Você pode se alimentar Você pode comer essas frutinhas, ó... Não vai morrer Ó, botão direito Ó, ó... Comi, comi, comi Beleza Com o tempo Dependendo... Aí, meia hora Uma hora, não sei Ele vai passando Ele vai nascer de novo, né? Então tem um tempo aí Vai juntando o dinheirinho Beleza Olha só Tranquilo Eu tô limpando aqui Em etapas Pra não juntar demais Ó, por exemplo Agora já tá começando a juntar Ó, ó Esse... Essa é a área de risco Por quê? Ah, eu tenho poção Mas poção acaba Daqui a pouco eu não tenho Então eu já vou Tentando me distanciar Aqui pra trás Eu já limpei Então juntou três Não tem jeito Vou fazer o quê, ó Ele tá aqui, ó Querendo dar a volta Quando ele chegar em mim Eu já vou tá Derrotado Ter derrotado Ou quase derrotado Ó Sua vida chegou no amarelo Enche Beleza Vamos Vou tentar Esse corpo a corpo Não tem jeito É corpo a corpo Tem que ser de perto Os criaturas vão te acertar mesmo É... Também o escudo Né? Vamos ver se ele aumenta aqui Tá em 11 Vai aumentando aí Sua defesa Suas habilidades Beleza Ó, tô conseguindo Aqui eu tô conseguindo Ó, as minhas flechas Que é importante Minha vida tá descendo Tranquilo, ó Beleza Tô juntando Junta tudo mesmo É... Temos que ter Humildade Olha só Olha só Que bonita a praia Cheguei na praia aqui E eu sei que eu desci aqui E eu não sei se eu tô perto Não sei se eu tenho que descer mais Mas eu sei que é na praia Eu sei que na praia Eu vou encontrar E fazer essa quest Encontrar esse amuleto Bom que, ó Já peguei a level 8 É... Eu já posso escolher uma vocação Se você quiser treinar mais Porque ela é level 9 10 11 Treinar mais aqui Você pode Ó Derrotei Ele tentou dar aquela corriginha Né? Não conseguiu Já como aqui Papá Machadinho Aqui pelo visto Eu não consegui muita coisa Deixa eu Derrotar ele Tá atacando Por exemplo Você clica aqui na pá Clica na areia Ó Não foi possível Aqui também não Ó Não deu Consegui Era aqui mesmo Olha Consegui Minha nossa Amuleto Amuleto Você viu É assim Eu achei que Opa Cai na água Que isso Vocês viram? Ó Uou Deixa eu toquinho em tudo Toquinho medieval Subo aqui Ó Consegui E você que tá acompanhando Você conseguiu Vocês viram que eu usei aqui Dei aquela cavada na areia Dei, dei, dei Fui clicando Fui clicando aqui Apareceu E eu peguei Level 8 e pouco Tô quase no 9 E já completei mais essa parte Que beleza Ih, tô na água Sai, sai da água Sai Sai da água Você chega perto Ele entra Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou voltando Eu vou dar Derrotar mais um pouco aqui Pegar um pouquinho mais de experiência E lá a gente vai receber Nossa recompensa Beleza Ó Ataquei aqui Vamos ver O que é que é E tal Dinheirinho Junto gold Minha vida tá no amarelo Mas Não tem tanta criatura assim 94 de vida 95 Derrotei 2 de gold Uou Derrotei aqui Então aqui a direita Ó Cheguei Vamos 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 Beleza Olha só É Essas flechas Eu vou guardar É importante pra mim Guardar elas Como eu já falei Eu tenho uns itens aqui Que não dá pra pegar Vamos ver Não vai de jeito nenhum Eu posso clicar já aqui Ó No pontinho amarelo Já pra eu voltar Voltar em segurança Tranquilo É Minha vida aí Tá descendo Uou Vou dar aquela enchida Posso limpar aqui Essa parte Não tem jeito Vai juntar eles em mim É bom que eu já ganho Experiência Derrotei Vou atacar aqui Vamos ver minhas habilidades subindo Olha só Tá vendo? Agora tá upando aqui Ó Derrotei Mais um Quando você pega um pouquinho mais de level Por 5 Por 6 Você já consegue descer nessa parte Que tem mais criaturas Eu vou subir aqui Vamos Beleza É Usar montaria Vou chamar aí o Nosso Drap Nosso Animal de estimação E eu vou subindo aqui Eu posso já subir aqui na escadinha Eu gosto de subir aqui pela direita E vamos completar Essa parte da missão Ó Quem diria que estaria ali Vamos subir E a esquerda Supletivo Supletivo Onde fica Onde fica Estão me blocando Já ando na diagonal Usa o 7 Ih, você é muito grande Vamos descer um pouquinho Tá? Já é Vou descer aqui Direita Eu gravei Pelo menos isso eu gravei Aqui ó Tranquilidade Tá aqui Falo com ele Raio É Missão É Vamos ver se aqui falando Já o amuleto Já consigo Completar Ó Ó o dinheiro aqui ó Ó o cash Já ganhei mais um dinheiro Tá vendo? Legal né? E E é isso ó Você fazer a missão Ah eu fiz a missão lá Mas só foi isso Ganhei mais experiência Já tô quase level 9 E você já vai fazendo a missão Os itens que eu consegui lá E Você consegue um dinheiro também Então é bem legal É Você Conseguir essa experiência Quando você for ficar mais só Você vai ficando cada vez mais fácil Você conseguir dinheiro no jogo Né? Nosso Gold E completamos Mais essa missão